Pesquisa Datafolha confirma, Beto Richa cresce e dispara na liderança, muito à frente dos outros candidatos que caem. Beto já tem 44% dos votos, é mais do que a soma de todos os adversários. Beto Richa governador, na frente em todas as pesquisas. É o Paraná que acredita cada vez mais na frente, a caminho da vitória.